Olá! Tá me vendo bem? Tô vendo bem e ouvindo também. Beleza. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Ai, que bom. Deixa eu ajeitar aqui que cortou um pouco. Bom, muito obrigada pela disponibilidade, por aceitar nosso convite. Então, a gente tá começando aqui a Live Health Connections, o pessoal tá entrando agora. E a gente vai falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, né? E esse desafio, que é a vacinação emergencial em massa no Brasil, né? Que a gente tá vivendo. E o José Temporão é um médico sanitarista, que foi ministro da Saúde entre 2007 e 2010, durante o governo Lula. E o pessoal que tá nos assistindo, por favor, mandem perguntas. Já tem algumas aqui que o pessoal mandou durante a semana, quando eu anunciei lá nos stories. Bom, como eu iniciei a live comentando, né? A gente tem um desafio imenso aí, que é vacinar mais de 200 milhões de pessoas rapidamente, diante dessa crise sanitária. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Com a sua experiência, da estrutura do SUS e o SUS como um trunfo mesmo. A sua capilaridade, como é a estrutura de saúde do SUS e, diante desse desafio, né? Como você enxerga, como o senhor enxerga esse desafio pra nossa estrutura de saúde? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês. Bom, o SUS é um sistema tripartite. Governo Federal, Estados e Municípios, de maneira integrada, articulada, constroem de maneira conjunta as políticas, financiam essas políticas de maneira compartilhada e executam essas políticas. A principal responsabilidade pela execução dos serviços, principalmente dos serviços de atenção básica, de urgência e emergência, são os municípios. Então, no caso específico da vacinação, como é que funciona? Nós temos no governo federal, no Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa muito antigo. Ele foi criado nos anos 70 do século passado, quando o Brasil terminou a campanha de erradicação da varíola e no momento em que a paralisia infantil era um problema de saúde pública importante. e depois, com o surgimento do SUS em 88, com a Constituição de 88, evidentemente que esse programa encontrou ali o espaço mais adequado para conseguir se implementar de maneira universal, igualitária, em todo o país. E o nosso programa de vacinação é considerado um dos melhores do mundo. O Brasil controlou a maior parte das doenças imunopreveníveis. Apesar de, nos últimos dois anos, nós não termos atingido a meta de cobertura que era definida tecnicamente pelo Ministério da Saúde, são vários os motivos, a gente pode até conversar um pouco aqui sobre isso também, mas, normalmente, nós fazemos, por exemplo, todo ano a gente vacina 80 milhões de pessoas contra a gripe. Em 2010, fizemos uma campanha contra o H1N1, eu era ministro, e vacinamos, em 2010, 100 milhões de pessoas, metade da população do Brasil. O Brasil é um dos únicos países do mundo que consegue, num único dia, a campanha da Gotinha, o Dia Nacional de Controle da Paralisia Infantil, a gente consegue vacinar 10 milhões de crianças. Então, é um programa muito testado, muito qualificado, muito respeitado, nacional e internacionalmente, e é com ele que nós contamos agora, nesse momento tão difícil, já com 210 mil óbitos, praticamente, e boas notícias de um lado, a ciência brasileira, primeiro a ciência global e a ciência brasileira também, cumpriram sua missão. Nós temos duas vacinas que serão produzidas no Brasil, praticamente prontas para serem utilizadas, está faltando apenas a Anvisa, conceder, domingo vai ser a reunião da Anvisa, conceder autorização para uso dessas duas vacinas. Então, nós temos todas as condições, nós temos logística, nós temos experiência, nós temos capilaridade, nós temos condições de fazer uma grande campanha de vacinação. Quais são os obstáculos? O principal deles, infelizmente, é a incapacidade do governo federal a enfrentar essa situação. É uma coisa crônica, que vem desde o começo do ano passado, negacionismo, não ouvir a ciência, não ouvir a saúde pública, um ministro que está lá, que não sabe nada de saúde, fragilizou tecnicamente o ministério, o ministério não se organizou adequadamente, sequer para comprar seringas e agulhas, não passa confiança para a população, não transmite confiança, não transmite fidedignidade, não é respeitado na área médica, na área de saúde pública. Então, e você veja que, na verdade, são os estados e municípios que estão empurrando o governo federal para que ele assuma definitivamente a sua missão constitucional nesse momento, que é coordenar o esforço brasileiro de criar uma grande campanha de vacinação e para isso é fundamental o quê? Não basta só ter vacina, ter agulha e seringa, ter são 40 mil pontos de vacinação que o SUS dispõe para fazer essa vacinação a nível global, a nível nacional. Nós podemos, inclusive, ampliar esse número de pontos, não tem nenhuma dificuldade. Mas não basta ter vacina, você tem que convencer as pessoas de que elas vão sair das suas casas para serem vacinadas, porque é importante, porque a vacina é segura, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos controlar essa doença. Então, o que está faltando agora é um esforço a mais de se contrapormos às fake news. Tem uma indústria de falsas notícias aí circulando sobre vacinas. Eu imagino que muitas perguntas vão aparecer aqui sobre isso. E nós temos todas as condições, eu reitero, de fazermos uma grande campanha de vacinação. Eu estava até lendo essa semana um artigo da revista Nature e falou sobre as intervenções não farmacêuticas governamentais importantes, né? E algumas nem tão inclusivas, assim, nem tão invasivas, né? Como a comunicação, como é importante, né? Então, uma campanha passa por tudo isso, né? Não é só a produção, que é muito importante da vacina, mas a conscientização das pessoas. Que a gente está vendo um retrocesso, uma parte, né? Duvidando da vacina e fake news. A gente já tem uma pergunta aqui do Vinícius. Doutor Temporão, em relação à capacidade de produção nacional da Fiocruz e Butantan, em quanto tempo você acredita que conseguiremos reduzir efetivamente a circulação do vírus? Bom, para isso, nós teríamos que vacinar pelo menos a metade da população brasileira até o meio do ano. Aí nós teríamos um impacto realmente já importante em relação não só à circulação do vírus, mas também vai ser perceptível uma redução expressiva de casos graves, internações e óbitos. Então, veja, não é um esforço pequeno, é um esforço grande, mas nós podemos fazer. Repetindo aqui o dado que eu dei todos os anos, nós vacinamos 80 milhões de pessoas contra a gripe anualmente. Quer dizer, nós temos condições de fazer isso, né? Claro, nós vamos ter que ter aí, vamos ter que ver o cronograma de liberação de doses tanto da vacina da Fiocruz quanto da vacina do Butantan, mas eu tenho, pelas informações que eu tenho, nós teríamos sim, porque para vacinar 100 milhões você teria que ter 200 milhões de doses. Tem uma discussão importante, que essa decisão não foi tomada ainda, é que em princípio você teria que vacinar a pessoa e cerca de 3 semanas após, entre 3 a 4 semanas, você, essa pessoa teria que tomar a segunda dose da mesma vacina. Está havendo uma discussão se seria possível prolongar esse espaço. Por quê? Porque se você não precisar dar a segunda dose dentro de um mês, se você puder dar a segunda dose dentro de 3 meses, por exemplo, por mais, você ganharia muito tempo, você conseguiria vacinar um número maior de pessoas com a primeira dose, mas para isso acontecer, nós temos que ter o aval das sociedades científicas. Os pesquisadores, tanto das entidades que produzem, Fiocruz e Butantan, mas dos especialistas, infectologistas, imunologistas, epidemiologistas e sanitaristas, vão ter que dizer pode, sem colocar em risco a eficácia da vacina. Essa é uma discussão. Mas se nós conseguimos até o meio do ano vacinar metade da população, pelo menos, isso já vai ser bastante impactante. Tem outra pergunta que mandaram durante a semana uma pergunta parecida e agora o Vinícius fez de novo. existe diferença real de eficácia entre vacina de RNA e vírus inativados ou ainda precisamos de mais dados? Veja, é preciso chamar atenção para a seguinte questão. Pelo que foi divulgado até agora, vamos usar como exemplo a vacina da Pfizer, que é de RNA mensageiro e a vacina do Butantan, que é de vírus inativado. Então, a Pfizer divulgou dados falando que a eficácia é de 95% e o Butantan é eficácia de um pouco mais de 50%. Foi o último dado. Acontece que as metodologias utilizadas e o universo onde essas vacinas foram testadas são completamente diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo. A vacina do Butantan foi testada só em profissionais de saúde, que é uma população altamente exposta ao vírus. A vacina da Pfizer foi testada na população em geral. A vacina do Butantan considerou todo e qualquer sintoma. Sintomas dos mais leves possíveis até os sintomas mais graves. Então, fica muito difícil você comparar vacinas que foram testadas em condições tão distintas e comparar a eficácia. O mais importante para responder essa pergunta é o seguinte. Qualquer uma das duas é extremamente eficaz para evitar internação, quadros graves e óbitos. Só por isso essa vacina já é suficientemente boa para ser utilizada. Uma vacina que impede que as pessoas que entram em contato com o vírus desenvolvam o quadro clínico, necessitem de internação e impede de que a pessoa morre vai ter um impacto dramático que nós queremos. Porque aí realmente vai passar a ser uma virose como qualquer outra. Sem grandes problemas. Então, é preciso ficar... É muito difícil comparar coisas cuja metodologia e contextos foram realizados de maneiras totalmente distintas. Sim. Eu acho que até já responde a pergunta da Thais aqui. Vale a pena tomar a vacina com 50% de eficácia? Claro que sim. Claro que sim. Por quê? Porque ela tem, por exemplo, uma eficácia de 75% para evitar quadros clínicos mais graves e no grupo vacinado nós não tivemos nenhum óbito. Então, quando você projeta isso para uma vacinação em massa de milhões de pessoas, a probabilidade do impacto e redução de quadros graves e de óbitos é muito importante. É o que nós queremos. E nesse caos todo que a gente está vendo em Manaus estão falando que já tem a mutação do vírus lá. O senhor acha que essas vacinas vão cobrir essa mutação? É normal que aconteçam essas mutações? A gente precisa entender o seguinte, esses vírus mutam o tempo todo. O RNA lá do 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 ele tem alguma coisa em torno de 20 mil sequências, 20 mil letrinhas lá no RNA. A vacina da fase que usa uma sequência de 200 letrinhas sintética usa apenas uma pequena porção desse RNA ou copia uma pequena porção. Então, é muito comum que pequenas mutações aconteçam o tempo todo. a mutação que aconteceu na Inglaterra ela preocupou porque embora a letalidade ou seja, a gravidade que a doença causa parece não ter mudado, a capacidade desse vírus se transmitir de pessoa para pessoa teria sido ampliado. Então, ele circularia de modo mais rápido e isso é ruim. Mas, nenhuma dessas mutações até o momento foi considerada suficientemente importante que possa ameaçar a eficácia das vacinas que foram desenvolvidas. É claro que está todo mundo estudando isso, acompanhando isso, parece que o Japão detectou também um outro tipo de mutação em brasileiros lá no Japão. Então, nós temos que estar acompanhando, mas, até o momento não há nenhum fato que nos diga olha, será que essas vacinas com essas mutações vão funcionar? Até o momento a resposta é sim, as vacinas continuam funcionando mesmo nos vírus, nas linhagens de vírus que sofreram essas pequenas mutações. Que bom. Tem uma outra pergunta que falou que o Pazuello disse em reunião hoje com os prefeitos que a vacinação aconteceria a partir do dia 20. É possível dar tempo? Se a Anvisa vai aprovar vai ter a reunião de aprovação da Anvisa no final de semana se daria tempo até quarta-feira de começar essa vacinação? Olha só, é possível sim começar uma vacinação simbólica. Ou seja, estou imaginando que governadores, prefeitos, o presidente, o presidente não gosta de vacina e é contra a vacina, então, provavelmente ele não vai aparecer, o que seria bom também, porque ele só atrapalha quando aparece. Então, um lançamento simbólico, por quê? Deixa eu explicar. Todas as vacinas têm que ser entregues para o centro do Ministério da Saúde, que é o centro de estocagem e distribuição, que tem toda uma série de regras, critérios de segurança, refrigeração, etc, etc. Isso demora mais ou menos para sair desse centro em São Paulo e chegar a todos os estados uns cinco dias em média. E depois, para sair dos estados e chegar a todos os municípios, vai levar entre 10 e 15 dias a mais. Então, o mais factível, real, é que a campanha mesmo comece e tenha início, mas para o final do mês de março. De março, de janeiro, agora. Ai, que susto. De janeiro. Deu uma tristeza. Se a solenidade vai ser no dia 20, lá para o dia, entre o dia 30 e o dia 5 de fevereiro, digamos que todos os municípios começariam a ter vacinas nas unidades de saúde, nos locais que foram determinados e aí vamos observar aqueles critérios primeiros profissionais de saúde, etc, etc, etc. Então, essa é a logística. Agora, é claro que é importante marcar um dia, olha, estamos tomando a decisão, vamos fazer a campanha. Agora, está faltando muita coisa. O que está faltando, principalmente nesse momento? Cadê a campanha de comunicação do governo federal? Já devia estar no ar. Nós temos uma campanha de desinformação no ar há meses, que são as fake news. Idiotas, né? Vai virar jacaré, vai mexer no nosso DNA. É impressionante. A gente toma vacina desde que todo mundo tomou vacina, BCG, recém-nascido, ninguém pergunta nada. Agora, só porque uma das questões mais questionadas sobre essa vacina pelos disseminadores de notícias falsas é que ela foi desenvolvida num tempo muito rápido. Ora, isso é uma conquista fantástica da ciência. Isso não é uma questão negativa. Essa é uma questão altamente positiva. E nós conseguimos desenvolver novas plataformas que vão revolucionar a maneira de se fazer vacinas, que é exatamente a tecnologia do RNA mensageiro que precisa ser aperfeiçoada. Por quê? Porque tanto a vacina da Pfizer como a da Moderna precisam ser estocadas em temperaturas muito baixas. A da Pfizer é a menos 70 e a da Moderna a menos 20. A vacina do Butantan e da Fiocruz não precisam disso. Elas podem ser colocadas em geladeira comum. Então, as duas vacinas brasileiras têm a seguinte vantagem. Elas são muito mais baratas do que as outras, o que é importante. Elas podem ser mantidas em geladeira comum, o que é fundamental para um país como o Brasil, tão desigual, você tem que mandar vacina para a população que mora há quatro dias de barco lá de Manaus. Sim. E elas têm poucos efeitos colaterais, que também é importante. Então, esse conjunto de informações é muito importante. Agora, voltando ao que eu tinha colocado, cadê a campanha de comunicação? A campanha de comunicação é fundamental. Eu me lembro, na época em que eu era ministro, eu ia com muita frequência à televisão convocar a população para levar as crianças, levar os adolescentes, levar, enfim, pessoas se vacinaram, a vacina da gripe, a vacina da polimielite, as vacinas de rotina. Não tem nada. Não tem nada. Quer dizer, nós sequer começamos uma grande campanha de massa positiva, forte, de mobilização da sociedade. A única maneira que nós temos de vencer essa batalha agora é vacinar um grande percentual da população brasileira. Nós não temos nenhuma outra saída, senão nós vamos continuar essa situação. Agora, voltamos a ter mil óbitos por dia, de média, quando você corrige, que é um número exatamente igual mais ou menos o que nós tivemos em maio do ano passado. O que mostra que a doença está completamente fora de controle no país. Gente, é uma coisa assustadora mesmo não haver essa campanha de comunicação e como a fake news se propaga tão rápido. E eu vejo assim, gente, com formação que estudou falando sobre isso. Não vou tomar porque mexe no DNA, não vou tomar e aí você vai vendo nos grupos de Facebook como isso propaga tão rápido. É uma coisa assustadora mesmo. A gente está com várias perguntas aqui. Espera aí, deixa eu escolher uma. As pessoas que já tiveram a doença devem se vacinar? Que tem o IgG, que tem o corpo. Sim. Mesmo as pessoas que tiveram comprovadamente a Covid, ou seja, fizeram o RTPSR, o exame de swab e deu positivo, devem se vacinar. Por quê? Primeiro, não vai ter problema nenhum, não vai fazer nenhum mal para a saúde dessa pessoa. E segundo, seria muito complexo você controlar quem já teve, quem não teve, então só toma quem não teve, é muito complexo. Então, do ponto de vista de saúde pública, todos devem se vacinar obedecidos os critérios de prioridade. é muito importante que todos se vacinem, porque isso é que é importante chamar a atenção. Se a gente não conseguir conquistar, alcançar uma proteção coletiva, esse esforço não vai valer de nada. Não adianta eu apenas falar, eu já tive a doença, não vou me vacinar. Deve ir se vacinar para que todos se vacinem. Sim, é uma coisa conjunta. A Rânia perguntou aqui, olha, doutor Temporão, qual é a sua visão sobre a fila única para a vacina em relação às iniciativas privadas? É muito ruim essa discussão, só o Brasil que está discutindo isso, é impressionante. Se o setor privado quiser colaborar com a campanha, ela pode colaborar. Como? Colocando à disposição pontos de vacinação, colocando à disposição enfermeiros, profissionais de saúde para ajudar na campanha de vacinação do PNE. Ponto, só isso. Agora, vim com essa conversa mole de que está ajudando o governo vendendo vacina nas clínicas particulares, por favor, nós não somos, o povo não é tão burro assim. É evidente que isso aí é uma estratégia caça-níqueis, para ganhar um trocadinho no meio desse caos. É imoral e obsceno defender essa proposta. Por quê? Primeiro, porque a situação é de escassez de vacinas. Então, toda e qualquer vacina que entrar no Brasil tem que ser colocada à disposição do SUS. Segundo, se eu coloco na clínica privada para quem puder pagar a vacina, você vai criar uma situação de inequidade que é insustentável do ponto de vista ético. Quer dizer, quem tiver dinheiro de uma... Por exemplo, o governo diz, vamos começar a vacinar as profissionais de saúde. Ah, mas na clínica ali eu posso vacinar o meu filho de 20 anos. Eu tenho dinheiro para pagar, vou lá. isso aí é simplesmente criminoso porque você vai estar impedindo que apenas pessoas de um determinado extrato social com determinado poder aquisitivo vão poder tomar a vacina. Tinha alguns comentários elogiando a live que eu não li, mas tem um comentário. Caiu a live, mas quem podia cair era o Bolsonaro. Tem uma pergunta aqui. Ah, doutor Temporão, estudos estimam que vacinas evitam quatro mortes por minuto. O que significa para a sociedade um atraso por questões de preparação? do Vinícius? Pois é, estima-se que três milhões de vidas são salvas por ano em todo o mundo pelas vacinas. O PNI, por exemplo, teve um impacto muito importante na redução da mortalidade infantil no Brasil. Então, quando você nota, por exemplo, outro dado importante, no ano passado, o Ministério da Saúde reduziu em 25% os gastos com campanhas de saúde pública, de informação, de prevenção. Então, quando você tem, digamos assim, uma perda de prestígio ou, vamos dizer, uma perda de prioridade na gestão de saúde dentro do governo, deste governo, aliada a um forte movimento anti-ciência, como eu havia dito, muitas doenças no Brasil, sarampo e várias outras, a cobertura caiu. Um dos motivos é o fato de que os pais, uma nova geração de pais, não viram essas doenças, não viram tétano, difteria, coqueluche, cachumba, não viram paralisia infantil e então deixam de levar seu filho para vacinar, mas também tem aqui o movimento anti-vacina que é muito forte nos Estados Unidos e na Europa, aqui nem tanto, mas que agora com o governo Bolsonaro, que é um governo anti-ciência, então, quando você junta isso a um governo incompetente e que é um desastre do ponto de vista de planejamento, não tem planejamento, não tem coordenação, não tem articulação, não tem fidedignidade, não tem respeitabilidade, é o pior dos mundos. Então, estamos em um momento muito delicado, se nós não conseguimos empurrar o governo federal para assumir essa responsabilidade, a situação da doença no Brasil vai se agravar, veja o que está acontecendo no mundo inteiro, Portugal acabou de fechar, Alemanha está fechando, Inglaterra fechou, o Canadá, várias cidades fecharam e é insustentável para a gente manter essa média de óbitos por dia. E vejam, não adianta você tentar montar uma estratégia como o Brasil está fazendo, que é totalmente equivocado, o que é? Tentar abrir mais leito de UTI. Ora, você está só esperando as pessoas para elas morrerem no hospital. Você tem que mudar radicalmente o enfoque, é prevenção, é radicalizar nas medidas de mitigação, máscara universal, distanciamento, higiene das mãos e agora finalmente chegou o que todo mundo estava esperando, vacina, já que não tem medicamento, ao contrário do governo insistir no tratamento precoce, que é uma grande picaretagem, é uma besteira, não existe tratamento precoce para essa doença, finalmente nós temos a vacina, então agora é jogar todas as fichas e mobilizar, e fazer uma grande mobilização da população para exigirem do governo, dos governos, vacinas para todos. Sim, tem duas perguntas aqui que eu vou unificar, do Red e da Thaisa, que falam sobre a indicação da vacina, um perguntou se é segura para grávidas, lactantes e crianças e a Thaisa, por que não é indicada para gestantes? Porque essas vacinas não foram testadas nem em gestantes, nem em crianças, nem em puérperas, ou seja, a mulher que acabou de dar luz. Então são três contraindicações formais, até que novos estudos demonstrem que a vacina é segura também. Mas é preciso chamar a atenção que, por exemplo, as crianças, embora possam adoecer da doença, o percentual de crianças que fazem quadros graves de Covid-19 é muito raro, é muito baixo. As crianças, inclusive, já tem vários estudos demonstrando, elas não são transmissores importantes da doença. Então a nossa prioridade agora realmente é proteger profissionais de saúde, trabalhadores da área de educação, transporte público, segurança, trabalhadores das áreas essenciais da economia que não podem parar e que se expõem, idosos e pessoas com fatores de risco. Então se a gente conseguir dar conta dessa cobertura, aí se tivermos mais vacinas, podemos ampliar para outros estratos populacionais. Mas crianças, gestantes e puérperas, no momento é contraindicado. Ok. Tem uma pergunta aqui do Red, que eu até ia comentar, sobre os povos indígenas. O seu governo foi um governo, o seu governo, durante o seu período no Ministério da Saúde, teve grandes avanços para a política de saúde indígena. E por que os índios são um grupo prioritário? E por que a taxa é tão alta de mortalidade? Segundo a PIB, são 920 mortes já de índios e mais de 160 povos contaminados. As populações indígenas, as populações assentadas e outras populações mais vulneráveis, que vivem muitas vezes em condições inadequadas e que têm uma certa fragilidade, devem ser colocadas no grupo de prioridades. Então, no primeiro momento, exatamente, nós vamos vacinar profissionais de saúde. Existe uma discussão, eu defendo, que os profissionais da área de educação também possam ser, para que a gente possa abrir as escolas. As crianças estão sendo punidas. É uma coisa maluca esse país. Abre shopping, abre boate, abre bar, abre restaurante, permite praia cheia, permite festa e escola fechada. Qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Agora, os professores e outros profissionais que trabalham nas escolas têm que se sentir seguros e ser colocados também nos grupos prioritários. Sim, eu acho que eles estão no terceiro, se eu não me engano. É isso. teria que vir um pouquinho antes. Exatamente. Tinha uma outra pergunta, qual era a outra pergunta? Que acho que me escapou agora. Por que é tão alta a mortalidade nos povos? Ah, sim. Então, como são populações que, de uma certa forma, vivem um certo grau de isolamento do que outras pessoas, não vivem em áreas urbanas, apesar de que tem população indígena também que já está vivendo em área urbana, mas as populações aldeadas que estão nos territórios indígenas vivem em uma situação mais ou menos isolada. Então, por isso, elas são mais frágeis do ponto de vista da sua capacidade imunológica e devem entrar como prioridade para o grupo de vacinação. Ok. Tem outra pergunta sobre o uso de máscaras, que é realmente uma curiosidade. Pessoas vacinadas devem continuar e por quanto tempo será que a gente vai continuar usando máscara? O início da campanha tem um risco. Ela pode criar uma falsa segurança na população. Já está todo mundo se vacinando. Oba, liberou geral. Negativo. Nós vamos precisar de pelo menos três a quatro meses para percebermos o impacto da vacinação nos indicadores. Leitos ocupados, mortalidade, número de casos graves. Nesse período, nós vamos ter que manter e vamos ter que manter para todos. Por quê? Até por uma questão pedagógica, por uma questão de princípio. Você tomou a primeira dose, você só vai estar protegido de fato depois que tomar a segunda dose algum período depois de tomar a segunda dose. Até lá, você ainda está exposto. Por isso, você tem que usar a máscara. E tem que usar a máscara para mostrar para todos, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, para a sociedade, que você se importa e que você está participando desse esforço coletivo de controlar a doença. O Vinícius está falando aqui que o SUS foi uma conquista civilizatória e o PNE também. O seu mau funcionamento pode caracterizar um crime de responsabilidade? Claro que sim, porque a Constituição de 88, quando criou no artigo 196 que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, colocou para o país o país num novo patamar do ponto de vista civilizatório, como ele disse. Então, toda e qualquer postura que vá no sentido de fragilizar o SUS, no sentido de retirar recursos financeiros do SUS, no sentido de privatizar o SUS, no sentido de fragilizá-lo, pode ser considerado como um crime contra a saúde pública e contra a segurança do país. A gente está vendo agora como o SUS é fundamental e importante para o Brasil. Se não fosse o SUS, imagine a situação que a gente estaria. nós temos, pelo contrário, que a partir daqui criar um grande movimento de fortalecimento, de apoio ao SUS, mostrar para a sociedade brasileira como é importante lidar sustentabilidade econômica e política. Sim. Tem uma pergunta aqui da Clarice, que ela pergunta se a vacinação contra a COVID será como a da gripe comum atualizada, sempre, todo ano uma nova campanha ou só duas doses para sempre? Essa pergunta é muito boa. O que vai acontecer agora? Vejam, nós testamos essas vacinas em, na fase 3, em milhares de pessoas. 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Agora, nós vamos aplicar em milhões de pessoas. Até o momento, já foram vacinadas 35 milhões de pessoas em todo o mundo com várias vacinas. A gente entra na fase 4, que é a nova fase. E essa fase 4 vai nos dar o quê? Informações que nós, até então, não temos de eficácia, de efetividade, que é o impacto sobre a população. Tempo que essa proteção dada pela vacina dura, mas nós ainda não temos essa... Por quê? Porque os estudos foram feitos a partir de agosto do ano passado, julho do ano passado. Então, nós vamos ter um tempo para ver... Bom, a proteção, a titular de anticorpos, quer dizer, as pesquisas vão continuar acontecendo e nós vamos ter mais informações. Essa é uma dúvida. Esse vírus vai se transformar num vírus sazonal, endêmico, que veio para ficar como da influência, que todo ano, como ele muta muito, a gente tem que tomar uma vacina diferente a cada ano, e aí nós teríamos que tomar uma vacina ou um reforço para a Covid-19 a cada ano, é uma possibilidade, mas nós ainda não temos informações que nos garantam que é isso que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que uma grande proteção global faça com que esse vírus desapareça, reduza muito a sua capacidade de circulação, que isso não seja necessário, ou não, pode ser sim que a gente tenha que todo ano tomar um reforço para essa doença, ainda não sabemos. Eu acho que é importante destacar isso, que a vacina, a pesquisa não para quando, ah, ok, vamos criar a vacina que é segura e eficaz. Pelo contrário. As pesquisas continuam, os estudos... Continua, continua, e claro que a gente vai ter que estar muito atento porque podem acontecer coisas que não aconteceram quando eu testo em 10, 20 ou 30 mil pessoas. Podem surgir dados novos. Então, isso que a gente chama de uma vigilância depois que a vacina foi para uso coletivo, né? Vai ter que ser monitorado. Existem efeitos adversos que não foram, que não aconteceram durante os testes? Que tipo de efeito? Tudo isso vai ser estudado, monitorado. O Brasil tem uma grande rede de centros especializados que vai fazer esse acompanhamento, entre eles, a Fundação Oswaldo Cruz. Tem uma pergunta que eu deixei passar aqui da Bárbara, que ela perguntou sobre esse aumento de casos no pós-vacinação, né? Se isso tem ocorrido em países europeus. Como assim? Não entendi. Eu acho que as pessoas devem afrouxar e achar que... Ah, sim. Sim, sim, sim. Isso pode acontecer, sim. Foi o que eu falei antes. Essa falsa segurança dada pelo início da campanha. Por isso que a gente tem que manter as medidas de proteção durante vários meses. Até que a gente tenha clareza de que os indicadores estão começando a mudar. A taxa de infecção caiu, o número de leitos ocupados caiu, o número de óbitos está caindo de maneira sustentada. São evidências de que a vacina está tendo um impacto real e concreto. Até lá, nós temos que manter todas as medidas de prevenção. Então, tá bom. Bom, eu não vi mais perguntas ou perdi algumas da outra que a gente acabou caindo, mas pensando agora daqui para frente, pelo que a gente falou, o senhor acha que o maior desafio para esse plano ser cumprido, para a gente conseguir sair dessa crise e vacinar metade da população, como o senhor falou, que acha que vacinando metade a gente consegue sair dessa crise, o principal investimento agora seria a comunicação, seria essas campanhas pelo governo, além da ciência, qual o maior desafio que o senhor pensa? Esse é um desafio muito importante. Agora, nós não sabemos como é que o governo federal vai se comportar. Então, o que nós temos que fazer é partir para uma grande mobilização da sociedade por conta própria, nós mesmos. Então, eu posso até adiantar aqui, eu não posso dar detalhes, mas nós estamos organizando artistas, atletas, entidades não governamentais, parlamentares, personalidades públicas, comunicadores, youtubers, estamos organizando uma grande campanha que vai começar na segunda-feira em todo o Brasil, de mobilizar a população para se vacinar e uma guerra contra as fake news, denunciando quem faz, denunciando quem divulga e dissemina, deveria ser crime de prisão, na minha opinião, quem produz e quem divulga, porque você coloca em risco a segurança das pessoas, você induz as pessoas a cometerem, a assumirem posturas imprudentes que colocam a sua segurança pessoal e a segurança coletiva em risco. Então, nós vamos empurrar o governo a assumir essa responsabilidade, já que ele não quer assumir por conta própria. Bom, acabou aparecendo umas perguntas. O Vinícius perguntou sobre onde está o posicionamento do CFM em relação ao tratamento precoce da COVID? Nós estamos esperando até agora. Infelizmente, parece que hoje o CFM soltou uma nota defendendo, apoiando a vacina, mas em relação ao tratamento precoce, isoxicloroquina e outras besteiras que estão sendo usadas, inclusive o uso irresponsável de antibióticos sem nenhum tipo de indicação, é muito grave, e mostra que, infelizmente, o despreparo de muitos médicos irresponsáveis, divulgando fake news, e o CFM simplesmente, até o momento, tem sido omisso em relação a isso. Bom, a Bárbara perguntou uma que a gente já respondeu, só falando para ela, que ela perguntou sobre a questão da vacinação privada, que ela parece para ela absurda, e a gente comentou, que é antietico excluir um grupo e dar o lugar para quem pode pagar, que é uma coisa bem absurda no quesito saúde pública. Tem mais aqui. Gente, eu vou fazer mais essas duas então e vou encerrar, que a gente comunou aqui uns 40 minutos. O Osvaldo perguntou sobre a necessidade de reforço anual, e a gente comentou também, Osvaldo, que os estudos estão continuando, então isso vai ser observado, se vai precisar de reforço, como vai ser a imunidade a partir de então. E a Isadora perguntou sobre o SUS, como o SUS pretende fazer o registro e controle da população vacinada por dose, por tipo de vacina. Esses dados serão disponibilizados em modo público? Pois é, esse é o outro problema que está faltando. Então, está faltando comunicação e está faltando o quê? Está faltando o instrumento, a estratégia através do qual os municípios vão controlar quem tomou a vacina e o cidadão também vai poder ter para registro próprio algum tipo de controle de que ele tomou a vacina A no dia tal e vai ter que aparecer lá no dia, no outro dia, do outro mês para tomar a segunda dose. E isso, provavelmente, a gente imagina que no mundo que a gente está vivendo, que isso não vai ser o papelzinho que você vai pegar no posto de saúde. Você vai perder o papelzinho e, na verdade, isso aí tem que ser um aplicativo que todo mundo baixe no celular onde está registrado lá, tem um QR Code, alguma coisa que faz a leitura, pronto, está registrado e você está na base nacional. O governo tem informação, estatística, que é fundamental e cada um de nós vai saber, olha, eu tomei a vacina tal e no dia tal tem que voltar para tomar a segunda dose. Inclusive, de repente, um sistema de alerta para a pessoa receber um SMS, um torpedo, alguma coisa, dizendo, olha, tem que tomar a vacina, segunda dose, no dia tal. Isso também está faltando. O Ministério parece que está falando que vai aperfeiçoar ou vai criar um aplicativo, mas isso já devia estar pronto e todo mundo já devia estar com isso baixado. Então, esse também é um aspecto que está atrasado. É verdade, que de alguma forma faz parte do controle, mas também da comunicação. Exatamente. É interessante, eu nem tinha pensado nesse ponto específico. Bom, o pessoal está falando para deixar a live disponível, ótimo conteúdo. Obrigada, pessoal. Desculpa aí pelo problema técnico. Muito obrigada, doutor Temporão, foi muito bom. Muito bom o papo e aprender bastante com o senhor e pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, um abraço a todos aí. Olha só, cada um de nós que ver e ouvir isso aqui tem que se transformar em um agente para mobilizar a família, os amigos para se vacinarem. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos, vou compartilhar para essa mensagem ecoar aí, né? É isso aí.